Olá, meu nome é Dalíria, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês essa receita aqui, ó, desse fricassê maravilhoso que todo mundo gosta. Mas antes desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Então bora lá! Bom gente, essa receita aqui você pode colocar na sua dieta. Porque a única coisa que é fora da dieta aqui, mas que também não é tão assim, é a mussarela e o creme de leite. Fora isso, tudo que tá aqui você pode na sua dieta. Então, bora pra essa receita! Bom gente, então vamos lá pra essa receita que todo mundo gosta. Porque todo mundo que vem aqui em casa falando, a Lívia faz aquela receita do fricassê. Eu tô contando com esse fricassê de frango, porque gente, realmente essa receita é muito gostosa. E é uma receita simples e fácil. E com poucos ingredientes que vocês vão ver aqui já já. É, lembrando que aqui eu não vou revelar o meu segredo, que é os meus temperos, né? Que é o que fica o segredo, né gente? Então, bora lá pra essa receita. Eu vou mostrar pra vocês o ingrediente agora, do que vocês vão precisar. Então, bora lá! Bom gente, pra essa receita você vai precisar de um tomate, uma cebola inteira, azeitona, tá? Isso aqui é pro frango, né? Pra gente temperar o frango. Aí você vai colocar os seus temperos a gosto, né? É, frango desfiado. Tô usando meio quilo aqui, mas aí você usa a quantidade que vocês querem. Só que aí você dobra a receita dos ingredientes, né? Pro molho você vai precisar de milho, o caldo do frango que você cozinhou, requeijão e creme de leite. Bom gente, já tô com a minha panela no fogo. Vou começar a fritar a minha cebola. Então, vou colocar um pouquinho de azeite aqui na panela. Vou colocar a minha cebola aqui então, ó. Coloquei o azeite, vou gelar a cebola. Vou dar uma refogada nela aqui. Eu coloquei um pouco, é, grandíssimo que eu gosto. Daquilo que é a cebola, eu vou deixar a banana refogada aqui. E depois a gente vai colocar o tomate. Bom gente, agora a gente vai colocar o nosso tomate, né? Eu tô usando todo o tomate inteiro aqui. E vou deixar ele dar uma refogada também, né? Um pouco. E já vou colocar a azeitona também. Então, eu vou deixar o tomate refogar. E agora eu vou deixar a azeitona e o tomate refogados com a cebola, né? Dá uma derretida no tomate pra ficar mais líquido, né? Pra gente colocar o nosso frango aqui. Se você quiser, você também pode colocar o molho de tomate, né? Que é o sachê. Mas eu não vou usar aqui, tá? Mas se você quiser colocar, pode colocar também. Vamos mexendo aqui pra não queimar, porque se não mexer também queima. Então, mexe e vai mexendo. Até derreter o tomate, né? Gente, eu tô meio fã, porque esses dias eu só peguei resfriado. Porque quando eu tô com friagem, essas coisas eu tô com um pouco, com a voz meio ruim, né? Bom, gente, já refoguei aqui, ó, o meu tomate com a azeitona, né? E agora eu vou colocar o frango. Vou colocar o meu chão aqui. E agora você vai jogar os seus temperos à boca. Eu vou jogar os meus aqui, né? Os segredinhos meus. Né? Eu coloco... Coloco a olho mesmo. Sabe? Tempera a olho. Para os meus temperos. Todo mundo gosta. E o salzinho, né? Eu coloco um pouco de sal. Mais ou menos uma colher de chá. Se precisar de mais, eu coloco depois. Porque a gente vai temperar, né? O nosso caldo e o ele depois. Então, tá pronto. Eu vou colocar um pouco de água. Para ficar meio molhadinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Para ajudar o tempero a dissolver mais na cara. Se você quiser colocar palmito aqui, também pode ir colocando palmito também, viu, gente? Eu esqueci de falar esse detalhe, mas também pode colocar. Bom, gente. Nosso frango ficou pronto aqui, ó. Tá bem temperadinho. Já cozinhou. Já deu uma fritada também. Agora a gente vai colocar nossa tampa e vai reservar ele. Para depois a gente continuar a nossa receita com o nosso frango. E agora, gente, a gente vai bater o nosso molho para colocar no nosso fricassê. Para ficar aquele fricassê bem cremoso. Então, vamos lá. Vou começar a colocar os ingredientes aqui. Você vai usar um copo de requeijão. Então, eu vou colocar um copo inteiro aqui de requeijão. E agora, vamos colocar o nosso creme de leite aqui. Vou colocar tudo também. Nosso milho. E por último, o nosso caldo do nosso frango. Vamos tampar aqui. E bater tudo. Bom, gente. Já bati aqui o nosso creme para o nosso fricassê. Então, a gente vai colocar agora o nosso frango. Agora, vamos mexer aqui de novo, novamente. E vamos colocar mais um pouco de sal, né? Porque como a gente só temperou o frango, a gente não temperou ainda o nosso caldo. Então, a gente vai colocar mais um pouco de sal. Você vai colocando o sal a gosto também. E eu gosto de colocar mais um pouco do meu tempero segredo aqui que eu faço. É que é uma mistura de ervas. Coloco mais um pouco dele. Coloco mais um pouco do meu tempero segredo aqui. Agora, vamos mexer aqui. Agora, vamos mexer aqui. Bom, gente. O frango já cozinhou aqui, ó. Já deu uma engrossada no caldo. Olha isso aqui, gente. Agora, vamos colocar na nossa travessa. Vou colocar aqui. Ó, o caldo primeiro. Coloco mais um pouco do meu tempero. Coloco mais um pouco. Coloco mais um pouco. Sem me derrubar. Bom, gente, já coloquei o frango aqui na travessa, ó E agora eu vou colocar a mussarela e a batata palha Tá? Então vamos lá Bom, gente, já coloquei a nossa mussarela aqui Agora eu vou jogar um pouco de orégano Um pouco não, gente, bastante, porque eu gosto de bastante orégano E agora vamos colocar a batata palha Você pode colocar depois também, mas eu tenho que colocar agora Porque você tá mais crocante com a doaça Bom, gente, agora eu vou colocar meu fricassê no forno por 180 graus por 30 minutos Bom, gente, o nosso fricassê já ficou pronto Então eu vou tirar ele do forno aqui pra vocês verem como que ficou lindo Olha só o que pareceu Olha a cremosidade disso, gente, olha, bastante queijo Essa receita, ela é legal pra quem come muito frango na dieta E tá enjoado de comer só frango desfiado, né, frango com requeijão Né, essas coisas Então é legal isso aqui pra quem faz dieta também Porque é uma opção de um frango mais legal, né, de tá se comendo E uma coisa que não fica tão enjoativo Porque comer frango todo dia, gente, desfiado é um negócio complicado que eu falo Porque eu, Ana Lívia aqui, já fiz muito isso Então eu comecei a procurar opções pra não enjoar do frango, né, gente Porque a gente precisa muito da proteína do frango pra ganhar massa muscular E olha só, gente Essa belezura Eu como de colher, tá, não repara não Mas olha isso aqui, gente Que belezura, viu Olha só que delícia E agora chegou a hora mais boa desse vídeo, né Que é a hora de experimentar Então vamos lá Nossa Esse aqui não tem como ficar ruim, gente Só se for muito ruim de cozinha mesmo, né Porque isso aqui Ficou muito bom Ficou muito bom Imagina, muito bom Nossa E a gente vai comendo, a gente não fala Gente, me desculpa Mas eu vou ter que finalizar esse vídeo por aqui Porque eu tô com fome Isso aqui tá muito bom Ainda mais com a fome, então Fica maravilhoso, né Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, se inscreva no canal E compartilha esse vídeo com os amigos Então até o próximo vídeo Tchau Fui Nossa, com o mesmo momento Meu Deus Tchau 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 Tchau